Na sequência do convite que formulei no dia 1º de janeiro deste ano, sejam bem-vindos a esta pátria irmã que já acolheu o Presidente Lula seis vezes. Uma com o Presidente Jorge Sampaio, quatro com o Presidente Aníbal Cavaco Silva e uma no decurso deste meu mandato, mal o Presidente Lula foi eleito, viajando para Portugal, assim reatando uma tradição de outros tempos entre os nossos dois Estados e os nossos dois povos. Pude mesmo receber em Lisboa o Prémio Norte-Sul em 2011 e ouvir do meu antecessor, o Presidente Aníbal Cavaco Silva, um longo e rasgado elogio que eu não saberia fazer tão bem nesse tempo e de que cito apenas algumas passagens. Disse o Presidente Cavaco Silva, do Presidente Lula, é uma das grandes figuras do nosso tempo e um grande amigo de Portugal. Disse também, o seu percurso de vida é desde muito cedo o da coragem perante a adversidade, da tenacidade perante os obstáculos, da generosidade perante as dificuldades dos mais fracos. E terminou dizendo, os grandes líderes distinguem-se pela sua capacidade de traduzir ideais em realizações concretas e mobilizadoras da esperança. Esse é, indiscutivelmente, o caso de Lula da Silva. Eu não diria melhor. Sejam bem-vindos a esta pátria que tanto deve a centenas de milhares de irmãos brasileiros e que tanto lhes deve de doação pessoal e social em tudo. Escolas, creches, hospitais, instituições de solidariedade social, apoio como cuidadores informais, empresas, fundações, misericórdias e, claro, cultura e vida de todos os dias. E falo a caminho de 300 mil irmãos brasileiros. Sejam bem-vindos para a Cimeira com o governo português. Precisamente para tratar da situação dos nossos Estados, dos nossos povos, desses irmãos brasileiros em Portugal e dos nossos compatriotas no Brasil, que são também milhares e milhares, que têm na vossa pátria a razão de viver e construir o seu futuro. Mas também Cimeira para construir esse futuro na cooperação científica, na inovação, na criatividade, na tecnologia, no digital, na energia, na educação, na economia, no plano civil e militar, social, bilateral e multilateral. E, ao falar em multilateral, eu cito a construção da paz no mundo. Todos os dias ouvimos falar de casos, ainda hoje, do caso de brasileiros, abraços com uma situação dramática no Sudão. E o Presidente irá melhor do que eu, exatamente onde e quando Portugal pode desempenhar, ou a União Europeia, um papel de ajuda em relação a esses nossos irmãos brasileiros. Também, no palco europeu, desde logo na Ucrânia, invadida pela Federação Russa, paz que subonho para ser duradoura e justa, nos termos da resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas, de fevereiro passado, votada por Portugal e pelo Brasil, a disponibilidade da Federação Russa para a retirada imediata das Forças Armadas, sei o que se não imagina, como se possa antever a abertura ucraniana da União Europeia e da NATO, a aceitação de passos complementares na defesa de princípios de direito internacional como a soberania do Estado e a integridade do território soberano invadido. Sejam bem-vindos neste tempo em que o Brasil está a regressar à maior projeção no mundo, ao multilateralismo, ao diálogo entre culturas, continentes e oceanos, colosso geopolítico que quer abrir pontes, desvendar caminhos, fomentar paz e justiça. não se fechando sobre si mesmo. Antes sendo essencial na Cplp, e lá estaremos na Cimeira, na data, aliás, acordada também com o Presidente Lula da Silva, no final de agosto deste ano, nos acordos com a União Europeia e aqui há que referir a importância fundamental do acordo entre a União Europeia e o Mercosul, é muito importante e Portugal tem sido firme na defesa dessa posição, a aproximação e a vontade da aproximação neste acordo que nós consideramos tão importante para os dois poderes económicos constituídos pela União Europeia e o Mercosul, mas para todo o mundo e no diálogo mantido com as Áfricas, as Ásias, os Pacíficos, as Europas em geral. sejam bem-vindos neste tempo preciso em que nós evocamos a chegada a terras do Brasil a 22 de Abril de 1500, foi aí que pela primeira vez portugueses avistaram terras brasileiras e depois pela proximidade o 25 de Abril, o fim do Império, a abertura para a liberdade, a democracia, a descolonização na África, na Ásia Pacífica e ano em que ainda continuamos a celebrar o segundo século da independência pioneira do Brasil. Como lembrou um presidente português António José de Almeida que há 100 anos foi ao Brasil levar o abraço nosso na mais célebre visita de Estado já mais feita por um representante da nossa pátria, a pátria irmã, nós agradecemos então e hoje o passo libertador do povo brasileiro. Pela mão, caso único na história da humanidade, do filho do monarca português que viria a ser primeiro imperador do Brasil e mais tarde rei de Portugal, mas se esse passo do povo brasileiro foi fundamental para determinar o grito Ipiranga, dizia o presidente António José de Almeida nós próprios seríamos incapazes em 1822 de manter viva a fraternidade que tem dois séculos de vida. Agora é tempo de futuro, de olhar para a frente, de alargar mais e mais horizontes. É esse o significado primeiro e decisivo da vossa visita, que é a acolhida calorosa que, são 200 anos somatório de milhões e milhões de abraços mais fortes do que o que foi menos bom que nós tenhamos feito no passado, sempre a pensar naquilo que foi o melhor que fizemos nesse mesmo passado e que continuamos a fazer no presente e continuaremos a fazer no futuro. por Portugal, pelo Brasil, que o mesmo significa pelos brasileiros e pelos portugueses. Povos, irmãos, para sempre. Muito bem. meu querido amigo presidente Marcelo Rebello, meus queridos companheiros do Brasil que acompanham a minha nessa viagem, companheiro ministro Mauro Vieira, ministro da redação dos exteriores, minha companheira esposa Janja, companheiros e companheiras jornalistas brasileiros e jornalistas portugueses. É sempre com grande prazer que me reúno com meus amigos portugueses. Hoje, a ocasião é totalmente especial. Realizo minha primeira visita de Estado desde meu terceiro mandato, desde meu terceiro mandato, retribuo a gentileza do presidente Marcelo Rebello em comparecer à cerimônia da minha posse. e lá no Brasil ele cometeu um lápis. Você foi nadar no lago Paranoá e ele foi mergulhar e na semana seguida apareceu um jacaré no lago Paranoá. Então, da próxima vez, por favor, não deixe o presidente Marcelo nadar no lago Paranoá. Esta visita também é especial por marcar o relançamento do nosso diálogo bilateral. Discutir com o presidente Rebello iniciativas para ampliar nossas relações econômicas e comerciais e para dinamizar as atividades culturais e de cooperação educacional. É uma coisa muito importante, ou seja, nós estamos com o comércio quase na casa dos 6 bilhões. Os investimentos em ambos os sentidos e as operações conjuntas de nossas empresas são cada vez mais encorajadoras. E eu penso, presidente, que Portugal e o Brasil têm um potencial extraordinário para dobrar o nosso fluxo de comércio exterior. É preciso que a gente seja mais mais ousado, é preciso que a gente seja mais desaforado e é preciso que tanto os nossos empresários quanto os nossos ministros conversem mais, discutam mais, projetem perspectiva de futuro no financiamento das nossas indústrias e na produção de novos produtos entre os nossos dois países. Eu acho que muitas vezes nós pecamos porque nós conversamos pouco. Muitas vezes nós pecamos porque pensamos, bom, Portugal é muito amigo do Brasil, não precisamos conversar. e nós precisamos conversar porque o papel de um presidente da República é abrir a porta, mas quem sabe fazer negócio e quem tem competência para fazer negócio são os empresários. Portanto, nós temos que juntá-los em todas as nossas reuniões para que os nossos negócios possam crescer, a gente ter a perspectiva de gerar emprego, de gerar crescimento econômico e melhorar a vida do nosso povo. E os desafios também têm que ser compartilhados. É preciso que Brasil e Portugal entendam o seguinte, se é verdade que Portugal descobriu o Brasil em 1500, é verdade que nesse século XXI os brasileiros descobriram Portugal. em nenhum outro momento da história houve tantos brasileiros em Portugal como estão agora. E preste atenção, não são portugueses apenas portugueses pobres ou brasileiros pobres que vêm aqui para trabalhar. Nós temos muita gente rica, muita classe média alta, muito profissionais liberais que têm casa e trabalham também aqui em Portugal. Porque com a loucura desse mundo digitalizado fica fácil morar em Portugal e trabalhar no Brasil ou trabalhar no Brasil e morar em Portugal, ou seja, não tem muita diferença. e só ontem eu recebi três telefonemas de três empresários brasileiros que moram em Portugal. Por isso eu acho que nós estamos avançando muito e eu estou com muita expectativa dessa reunião que vamos fazer na cidade do Porto com os empresários portugueses e brasileiros. Nós somos duas democracias que nesse momento eu diria nós estamos ameaçados pelo fenômeno do extremismo da violência política e do discurso de ódio alimentado por notícias falsas. Elas estilam a desconfiança nas instituições e na política. É impressionante o que está acontecendo no mundo. Eu tenho 77 anos, eu nasci no fim da Segunda Guerra Mundial e eu não tinha visto ainda a política criar o clima de ódio que foi criada nesses últimos cinco ou seis anos. Em que a indústria do fake news, em que esse mundo digital permite que com algoritmos se mexa com a cabeça do povo, se mude voto e que destrói quase 150 anos de democracia que foi construída a duras penas aqui na União Europeia e no mundo. Sobretudo no Brasil que nós temos democracia há 30 anos agora que nós vivemos o mais longo período democrático do Brasil, são 30 anos e estamos vivendo uma situação do renascimento do extremismo com documento efetivamente fascista, porque nega tudo que é da democracia, nega partido político, nega sindicato, nega organização social, nega imprensa livre, ou seja, é quase que fazer política no submundo destruindo a ideia e os valores das instituições e vocês acompanharam as últimas eleições no Brasil, vocês viram o que aconteceu e não é só no Brasil, são em muitos outros países quando se começa a negar a política o que vem depois é sempre pior, é sempre muito pior. Eu não conheço bem a política portuguesa, mas eu sei que aqui tem um linguajar muito próximo do linguajar que foi utilizado no Brasil pela extrema direita, que eu diria que direito ideológico não tem nada, tinha muito de fascismo mesmo, sabe, de negação da política, de negação dos valores e eu penso que esse é um risco que nós começamos a ter na eleição do Trump nos Estados Unidos e eu não sei aonde vai parar. No Brasil nós estamos trabalhando muito, estamos inclusive com um projeto de lei que vai entrar no Congresso Nacional na próxima semana para a gente adquirir uma certa regulamentação para evitar a disseminação da mentira através da internet. e é quase que uma obrigação nossa lutar contra a desinformação indiscriminada como é feita hoje. Para isso, precisamos de uma governança eficaz que leve em consideração também a responsabilidade de empresas de tecnologia em combater conteúdos ilícitos. e eu sei que poderemos contar com Portugal para enfrentar essa ameaça comum. Essa sintonia entre nossos governos se estende aos grandes desafios importe pela mudança do clima. O Brasil será implacável em seu combate aos crimes ambientais. Vamos cumprir nossos compromissos de zerar o desmatamento até 2030 e seremos rigorosos na repressão ao garimpo ilegal e contra os que atentam contra os povos indígenas. Vamos compartilhar nossa rica biodiversidade com os cientistas e pesquisadores de todo o mundo para estimular a produção de fármacos. Queremos gerar oportunidades e outros biomas. É importante lembrar, presidente, que nós estamos falando de governança mundial, de mudanças na governança mundial. O Brasil não adianta tomarmos decisões nas dezenas de COP que nós fazemos para discutir. Aliás, estamos reivindicando fazer a COP 30 no Brasil em 2025, no estado do Pará, um estado amazônico, para que as pessoas vejam de perto a Amazônia. Mas, se você não tiver uma governança forte para se exigir o cumprimento das decisões, a gente vai nas reuniões, a gente toma decisões, e no ano seguinte a gente faz outras reuniões, toma as outras decisões, e no ano seguinte faz outra, e as decisões nunca entram em vigor, porque, quando a gente tenta aprovar no estado nacional, muita gente não consegue. a COP de Copenhague em 2009, até hoje, as coisas que foram aprovadas. O Acordo de Paris até hoje não foi colocado em prática. O Protocolo de Quioto até hoje não foi colocado em prática. Então, é preciso que a gente crie uma nova governança mundial, e é por isso que o Brasil tem brigado muito para que a gente reveja, sobretudo, o Conselho de Segurança da ONU dos membros permanentes. é preciso entrar mais países, mais continentes e restabelecer uma nova geografia, porque a geografia de 1945 não é a mesma. Os continentes mudaram, os países mudaram, e a gente não pode continuar com os membros do Conselho fazendo guerra. Eles são membros do Conselho e ele decide a guerra sem consultar sequer o Conselho. Foi os Estados Unidos contra o Iraque, a Rússia contra a Ucrânia, a França e a Inglaterra contra a Líbia. Ou seja, eles mesmos desrespeitam as decisões do Conselho de Segurança e, por isso, nós precisamos tentar mudar. E o Brasil está brigando para que a gente tente convencer outros países a fazerem pressão para a gente ter uma ONU mais representativa, acabar com o voto, com o direito de veto, para que a ONU possa fazer valer as decisões que a gente toma na questão ambiental. Ao mesmo tempo em que o meu governo condena a violação à integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. Também tratamos de importantes transformações políticas, econômicas e sociais em curso na América Latina e no Caribe. A América do Sul, em particular, passa por profundas mudanças que vão nos permitir resgatar parte da nossa dívida social. Por meio da CPLP, podemos trazer bons frutos a uma comunidade de quase 300 milhões de habitantes que faz de sua língua comum um poderoso instrumento de mobilização e conscientização. Aliás, eu acho, companheiro Roberto, que era importante que a gente começasse a exigir que a ONU reconhecesse a língua portuguesa como língua oficial. Não é possível, vocês, jornalistas, talvez não saibam, mas a língua portuguesa não é tratada como língua oficial. Por isso, quando a gente vai na ONU falar, não tem, não é distribuído o material que a gente vai falar, sabe, em português para ninguém. Ou seja, nós temos que traduzir sempre em outra língua e eu acho uma falta de respeito dos outros conosco e uma falta de respeito de nós mesmos conosco. Eu acho que quem tem que brigar pela língua portuguesa ser valorizada é Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e os nossos que falam outra língua que são nossos aliados. Caro companheiro presidente Radeiro, meu governo tem dedicado especial atenção à promoção do crescimento com equidade a fim de fazer novamente do Brasil um exemplo de pujança econômica, solidez institucional e justiça social. Nossa tarefa, nessa tarefa Portugal tem sido um parceiro especial. São poucos os países no mundo com os quais temos tanta identidade e valores comuns. São incontáveis os portugueses que em todas as épocas e nas mais diversas situações apostaram no Brasil. por isso a relação Brasil com Portugal eu diria vai melhorar muito porque eu vou me dedicar a fazer com que aconteça mais coisas positivas em Portugal. Que mais empresas brasileiras venham para Portugal, que mais investimentos brasileiros venham para Portugal e que mais investimentos portugueses venham para o Brasil e que mais portugueses também vão para o Brasil para morar, para trabalhar e para investir. Por isso, meu amigo, é muito bom para mim estar aqui em Portugal na sua presença agradecendo a sua visita na minha posse de aposentos. Bom dia, presidente, eu sou Igor Gadelha, jornalista do portal Metrópolis de Brasília. O senhor está me escutando, presidente? Não é que essa luz não me permite te ver direito. Estou aqui. Sou Igor Gadelha, vim de Brasília, do portal Metrópolis, estou representando os outros colegas. Presidente, eu queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o Brasil. O senhor trocou o ministro do Gabinete de Segurança Institucional e há ali no governo uma discussão se o GSI vai continuar ou não. Eu pergunto para o senhor, o senhor pretende manter o Gabinete de Segurança Institucional? Se sim, de que forma? É comandado por um militar ou por um civil? Aproveite e emenda uma pergunta. Os ministros do seu governo passaram a defender publicamente uma CPI mista no Congresso para apurar a invasão golpista do dia 8 de janeiro. O senhor também concorda agora de que essa CPI precisa ser realizada no Congresso Nacional? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essas perguntas sobre o Brasil seriam tão boas que fossem feitas para mim quando eu voltasse ao Brasil. Porque fazer uma viagem a Portugal, fazer acordos com Portugal, discutir assuntos de interesse do mundo e não só dos nossos países e depois eu ficar respondendo perguntas de problemas internos do Brasil não é muito justo para quem vai nos ouvir. Eu vou decidir essas coisas do GSI, eu não decido a questão de constituir do Congresso Nacional. CPI, perdão. CPI. CPI é por conta do Congresso Nacional e decide na hora que ele quiser decidir, faça na hora que ele quiser fazer. O presidente da República não vota no Congresso Nacional. Eu não voto no Senado, não voto na Câmara, os deputados decidem. E o GSI que é da minha responsabilidade, quando eu voltar eu vou tomar a decisão que eu achar a mais importante para o Brasil. Obrigado. Inês Lima da Agência Lusa. Ao presidente de Portugal, eu pergunto-se depois das recentes declarações do presidente do Brasil sobre a guerra na Ucrânia, se entende que o Brasil tem condições para desempenhar um papel de mediador pela paz ou se entende que ficou comprometida ou fragilizada a sua neutralidade. E sobre este mesmo assunto, ao presidente do Brasil, que há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais se inclui Portugal, estão contribuindo para a continuidade dessa guerra, eu pergunto se mantêm essas palavras. Eu confesso que eu não... Não foi fácil de ouvir. Tem que ser mais... Há uma semana afirmou... Eu percebi porque já a conheço há muito tempo. Há uma semana afirmou que os países da União Europeia, entre os quais está Portugal, estão a contribuir para a continuidade da guerra na Ucrânia. Eu pergunto se mantém essas palavras. eu sinceramente não consegui... de que nós condenamos a Rússia pela ocupação do espaço e pela ocupação e feria a integridade territorial da Ucrânia. Isso logo nos primeiros dias. E temos voto na ONU nesse sentido, fazendo críticas à ocupação. Entretanto, nós não somos favoráveis à guerra, nós queremos a paz. o Brasil está tentando já há alguns dias. Foi isso que eu conversei com Olavo Schultz, se eu conversei com o Macron, se eu conversei com o Biden, se eu conversei com o Xi Jinping. O Brasil quer encontrar um jeito de estabelecer a paz entre Rússia e Ucrânia. O Brasil não quer participar de guerra. O Brasil quer encontrar um grupo de pessoas que se disponha a gastar um pouco do seu tempo conversando com todas as pessoas que prezam pela paz para fazer a paz. Eu não tenho experiência de guerra porque no Brasil, a última do Brasil foi do Paraguai, eu não era nascido. Mas eu tenho experiência de muitos movimentos sociais, conheço quando se radicaliza muito ou não. Às vezes, você começa uma luta pensando, que vai acontecer uma coisa e não acontece e depois você não sabe como parar. No caso da guerra, a Rússia não quer parar, a Ucrânia não quer parar. Pois bem, nós vamos ter que encontrar um grupo de países que possam formular, sabe, uma relação de confiança a ideia de que a guerra para, senta na mesa e conversa que a gente vai encontrar um resultado muito melhor. Muito melhor. Eu tenho certeza que será infinitamente melhor para o mundo se a gente conseguir encontrar uma forma de fazer paz. E eu acredito nisso. Eu nasci na minha vida política negociando, negociando situações muito difíceis para o meu mundo sindical. e eu sempre acreditei que era possível você encontrar uma solução. E eu acho que essa guerra da Rússia e da Ucrânia, a gente pode encontrar a solução. É preciso que os dois países confiem em interlocução, que pode ser de fora, mas que pode ajudar a redorver o problema e construir o fim dessa guerra. É melhor encontrar uma saída em torno de uma mesa do que continuar tentando encontrar saída no campo de batalha. Mas no caso, quanto ao papel da União Europeia, perguntava-se, mantém a ideia de que a União Europeia está a contribuir para a continuação dessa guerra? Veja, é que se você não fala em paz, você contribui para a guerra. Ou seja, se o meu papel, eu vou lhe contar um caso, o chanceler Olavo Schultz foi ao Brasil e ele foi pedir para que o Brasil vendesse uns mísseis para que ele doasse à Ucrânia. O Brasil se recusou a vender os mísseis, porque se a gente vendesse os mísseis e esses mísseis fossem doados à Ucrânia e esses mísseis fossem utilizados e morresse um russo, a culpa seria do Brasil. O Brasil estaria na guerra e o Brasil não quer participar da guerra. O Brasil quer construir a paz. Ora, bom, eu tive a ocasião de ser há pouco, redizer, porque é a posição portuguesa conhecida por todos, que é não apenas a condenação da invasão russa da Ucrânia e a solidariedade em relação à Ucrânia e ao povo ucraniano no que foi uma violação de princípios fundamentais do direito internacional e da Carta das Nações Unidas, mas eu acrescentei que faz sentido aplicar as resoluções das Nações Unidas, aprovadas por maiorias esmagadoras na Assembleia Geral. E essas resoluções arrancaram na condenação, continuaram ao longo de um ano e mais de um ano de guerra e culminaram no pedido da retirada imediata das forças russas da Ucrânia como uma condição fundamental para ser possível encontrar não apenas a reparação de quem foi agredido ou não agrediu, mas também um ponto de partida para a procura de uma afirmação duradoura e justa de princípios de direito internacional. E, portanto, nesse sentido, Portugal, solidário com a NATO e solidário com a União Europeia, pensa que não é uma situação justa o não permitir à Ucrânia o defender-se e tentar recuperar território que foi invadido com violação da integridade territorial e da soberania do Estado. É isso. Quanto ao papel que o Brasil pode ou não desempenhar neste processo? Como? Qual é o seu entender quanto ao papel que o Brasil pode ter neste processo? Isso, o papel do Brasil é o Brasil que define. Há um princípio fundamental. O Presidente Lula da Silva não substitui ao Presidente à Assembleia da República e ao Governo português e eu não me substituo ao Presidente Lula da Silva e ao Congresso brasileiro. o que significa que nós naturalmente que procuramos e procuramos do lado da Cplp como nas relações bilaterais como nas organizações internacionais que somos membros procuramos as pontes de entendimento e nessas resoluções Portugal e Brasil votaram sempre do mesmo lado sempre do mesmo lado ao longo de um ano e tal. Agora compete às autoridades cada país o desenvolver aquilo que consideram que é a prioridade para o país para Portugal aliado da União Europeia aliado da NATO país que definiu uma linha que é uma linha de apoio à Ucrânia nos vários domínios e também militar a linha é uma para o Brasil é a linha que o Presidente Lula aqui definiu primeiro no texto que leu depois na explanação complementar desse texto olha eu sinceramente eu compreendo o papel da Europa eu compreendo eu tive compreendendo a Romênia antes de ir para cá ele tem 600 quilômetros de fronteira com a Ucrânia então eu compreendo o papel dele tranquilamente mas eu quero que as pessoas compreendam o papel do Brasil quando em 2002 eu fui aos Estados Unidos o Bush queria fazer guerra com o Iraque e estava decidido fazer guerra com o Iraque e convidou o Brasil para participar da guerra do Iraque eu disse para ele que a minha guerra não era do Iraque a minha guerra era contra a fome no meu país eu consegui vencer a guerra agora tem 33 milhões de pessoas com fome outra vez no Brasil e a minha guerra outra vez é combater a fome no Brasil e paralelamente tentar construir um jeito de fazer com que o mundo vive em paz porque a guerra não constrói absolutamente nada a guerra só destrói e eu não acho correto as pessoas ficarem em guerra presidente boa tarde Sérgio Uti eu sou correspondente do SBT aqui na Europa também representando colegas brasileiros eu queria insistir nesse assunto da Ucrânia porque aqui na Europa me parece poucos governos esperavam um alinhamento automático do Brasil com as posições da União Europeia e da OTAN mas muitos se surpreenderam com o tom de algumas declarações do senhor como uma das últimas em que o senhor responsabiliza igualmente russos e ucranianos pelo que está acontecendo o senhor acha que foi mal interpretado houve um exagero nas reações o senhor se arrepende dessa declaração específica acho que ela foi mal colocada só me permite mais uma pergunta a ida do ex-chanceler Celso Amorim à Ucrânia qual é o recado que o senhor manda para o presidente Zelensky e a ida do Amorim à Ucrânia descarta totalmente uma visita do senhor ao país se eu puder dizer para você o que o senhor vai conversar ele nem precisa ir o direito que vai ler nos jornais ele não precisa mais ir ele tem que ir para poder conversar pessoalmente a segunda coisa eu não fui à Rússia e não vou à Ucrânia eu só vou quando houver possibilidade de efetivamente ter um clima de construção de paz eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão eu sei o que é integridade territorial e todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU mas eu acho que é preciso agora a guerra já começou é preciso agora parar a guerra e para parar a guerra tem que ter alguém que converse tem que ter alguém que converse e o posto a estabelecer essa política você tem fé que a Rússia pode aceitar uma conversa sem a retirada ali da região de Dombás da Crimeia deixa eu lhe falar uma coisa deixa eu lhe falar uma coisa se fosse possível a gente resolver os problemas teoricamente a gente resolveria como a gente vai ter que resolver na prática você tem que convencer as pessoas que você pensa que não quer parar parar foi assim nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão sabe fazendo bem a humanidade não estão fazendo bem a Europa porque tem problema de energia porque tem problema de fertilizante porque tem problema de comida e está fazendo mal também até no Brasil porque o Brasil também compra fertilizante e é por isso que nós temos que encontrar um grupo de pessoas que estejam de e é Legenda Adriana Zanotto ...pergunto-lhe porquê que tomou essa decisão, se se sentiu melindrado ou até indesejado por Portugal e por isso decidiu partir mais cedo para a Espanha. Ao presidente Marcelo Belsouza, lembrou há pouco no seu discurso o convite que fez no dia 1 de janeiro ao presidente Lula da Silva, comunicou esse convite com bastante entusiasmo ao país. Pergunto-lhe agora, quatro meses depois, se era este o ambiente que esperava em torno desta visita ou se de certa forma se sente decepcionado. Muito obrigada. Olha, eu saí do Brasil para vir para Portugal com uma agenda feita. E a agenda para visitar o outro país não é feita na semana, é feita com antecedência. Portanto, eu sempre soube que eu vim a Portugal, que eu ia ter essa reunião que eu estou tendo aqui, que eu ia conversar com o primeiro-ministro, que eu ia ao Porto fazer reunião com o empresário, que ia entregar o prêmio ao Chico Buarque e que ia, na segunda-feira, ao Congresso Nacional. Eu sempre soube disso. Eu tenho uma agenda feita pelos companheiros que me convidaram e elas eu vou cumprir. Eu não vejo nenhum problema na minha agenda. A minha agenda não foi mudada de última hora. A minha agenda é feita com muita antecedência. E, depois de uma hora, viajo à Espanha, tenho uma reunião com os empresários na Espanha, depois tenho uma reunião com o primeiro-ministro e depois tenho um almoço com o rei Felipe. Aí volto para o Brasil. Mas não lamenta não estar presente na cerimónia específica que assinala mais um ano do 25 de abril? Não lamenta não estar presente nessa cerimónia? Ora, eu não sei. Eu fui convidado para participar da comemoração da Revolução dos Escravos. E é com muita alegria que eu vou participar. É com muita alegria. Seja de manhã à tarde. Só espero que não seja à noite. No entanto, eu posso participar tranquilamente. Muito obrigado. Eu começaria por esta última questão colocada ao Presidente Lula da Silva. De facto, embora tivesse sido marcada a data, arrancando o dia 22, porque era simbolicamente o momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e Brasil e depois brasileiros, que já existiam no Brasil, quando Portugal, os portugueses lá chegaram, o que é facto é que a coincide, por uma diferença de três dias, com o 25 de abril. E é fácil de entender qual é a ligação óbvia. É que o Brasil foi o primeiro exemplo de independência, de descolonização em relação ao Portugal. E o 25 de abril foi um momento posterior, muito posterior, 200 anos posterior, de um processo de descolonização de que nasceram outros estados de língua oficial portuguesa. E, portanto, há uma óbvia ligação entre o que determinou o 25 de abril e que foi largamente o processo descolonizador e essa descolonização antecipada, 200 anos antecipada, que deu origem ao Colosso, à potência que é o Brasil. A forma específica de associar a presença do Presidente brasileiro, que representa o povo brasileiro, e o Estado brasileiro, nascido dessa primeira descolonização à segunda descolonização, podia depender de várias circunstâncias. O fundamental é que ficasse claro que havia essa ligação. E fica claro quando é no dia 25 de abril que coincidem, é nesse dia e não em dias diferentes, coincidem a sessão de recepção ao Presidente Lula da Silva e depois a sessão que é a tradicional de celebração interna do 25 de abril. A sessão desse dia pareceu uma fórmula inteligente e feliz da Assembleia da República, ao mesmo tempo acolher o Presidente desse primeiro grande momento de viragem na história do Império Colonial Português, com a independência da potência que é o Brasil, e depois celebrar, mas também no mesmo dia, aquilo que foi uma segunda vaga tardia de independências. Se me pergunta se quando eu convidei o Presidente Lula, esperava um clima, e o clima será outro, é não conhecer nem o Brasil, nem o Presidente Lula. No dia 1º de janeiro eu já conhecia o Brasil, e já conhecia, não tinha tido a oportunidade de conhecer há muitos anos, porque quando o Presidente Lula teve protagonismo político, eu estava afastado desse protagonismo. Mas já o conhecia suficientemente para saber que ia ser um clima essencial, e igualmente importante para os dois países e para os dois povos. Já sabíamos como é a personalidade do Presidente Lula da Silva, quem é melhor do que eu o deferiu do que o Presidente Cavaco Silva, ao elogiar-o como um lutador, um determinado, que afirma o que pensa, que luta por aquilo que pensa, que lutou quando teve responsabilidades políticas no plano interno, e quando teve responsabilidades na projeção no mundo. E por isso recebeu o Prémio Norte-Sul, precisamente por essa projeção, por essa luta. Mas também já sabia relativamente ao Brasil, porque já sabia, eu há pouco disse, mas vale a pena repetir, que o Brasil, sobre a questão que no fundo provocou o que se chama um irritante, ou o ruído, a questão da Ucrânia, que o Brasil tinha consistentemente tomado nas Nações Unidas uma determinada posição. Mas o Brasil tinha, à partida, uma posição, um contexto geoestratégico diferente de Portugal. Diferentes. Votámos as resoluções da mesma maneira, isso foi muito importante, em duas administrações presidenciais seguidas, mas, o Presidente Lula aqui o explicou, entende que o caminho para uma paz justa e duradoura supõe uma prioridade a essa via negocial, a posição portuguesa é diferente. entende que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia de poder reagir à invasão, recuperar o que puder recuperar e quer recuperar tendencialmente tudo o que puder, da sua integridade territorial, por uma questão de princípio, que é não beneficiar um infrator, por uma posição de princípio, que é ficar claro que violações, certos princípios, certos valores da ordem internacional, não são tratadas de forma diversa conforme o violador é mais ou menos poderoso, porque se for muito poderoso, viola mais, se for menos poderoso, viola menos, porque pode menos. Mas sabia à partida que assim era. Isso não afeta em nada a comunidade brasileira que existe em Portugal, a comunidade portuguesa que existe no Brasil, as ligações de passado, presente e futuro com o Brasil, o papel fundamental que a presidência do presidente Lula, em conjunto com a minha presidência e a governação do primeiro-ministro e do governo português, e o papel dos respectivos Congresso e Parlamento, podem assumir e devem assumir para o futuro dos dois povos, entre eles e no mundo. E, portanto, o clima que eu esperava que existisse é o clima que vai ser inevitavelmente aquele que a história, quando um dia for escrita, dirá que foi o que ficou para a história da visita do presidente Lula. Não foram os irritantes, foram as realidades estáveis e duradouras. E essas vão ser muito positivas. Muito obrigado. Temos dias. Gente, vocês vão ter a oportunidade de fazer outras perguntas. Eu já estou atrasado meia hora por compromisso. Como eu vou ter mais uma entrevista aqui, vou ter mais entrevista no Porto, vocês podem ir anotando e vão me perguntar até eu ir embora daqui. E o teu abraço, desculpa, eu tenho o que retirar. É que se não... Eu tenho o teu abraço, desculpa, eu tenho a mão. Obrigado.